Nicolas Ferreira, o polêmico deputado tem a melhor comunicação política do Brasil? Quais são os segredos para ele atrair tanta atenção e dominar os debates políticos? Hoje eu vou fazer aqui uma análise de tudo o que faz e das estratégias de Nicolas Ferreira para você aprender. Mas antes, deixa o seu like aí nesse vídeo, quando acabar ou durante o vídeo pode ir comentando, pode ir me xingando até se quiser e antes de tudo, acima de tudo e acima de todos, inscreva-se no canal e ative o sininho para que você receba mais análises sobre política e sobre marketing político do melhor canal de política e de marketing político aqui do YouTube, que é o meu. Eu sei que muita gente fica com raiva, mas sem dúvida nenhuma, Nicolas Ferreira, o deputado polêmico, bolsonarista, tem a melhor comunicação política de todo o Brasil e com muitas sobras. Primeiro assim, né, pegando os dados que todo mundo já conhecem, né, segundo uma pesquisa recente da Quest, né, ela fez um estudo nas redes sociais, né, e viu que o parlamentar com maior engajamento, com maior relevância, mais popular nas redes sociais, ou seja, entre todos os deputados, é Nicolas Ferreira. Mais do que isso, o mesmo estudo da Quest mostra que entre os assuntos políticos mais discutidos nos primeiros 100 dias do governo Lula, o que ganhou mais destaque, o que ganhou mais repercussão, mais debates, foi o discurso de Nicolas no Dia das Mulheres, aquele discurso da peruca, foi o assunto mais discutido e muito pautado, muito discutido, com base no viés da opinião da oposição, ou seja, da opinião que Nicolas deu. Hoje o Dia Internacional das Mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala, então solucionei esse problema aqui, ó, hoje eu me sinto mulher, deputada Nicole, e eu tenho algo muito interessante aqui pra poder falar, as mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. Ou seja, Nicolas foi o parlamentar com maior destaque, pautou o assunto político mais importante e pautou o viés em que esse assunto estava sendo discutido. Então, sem dúvida, até agora, nesse novo governo, Nicolas é o ator político de melhor comunicação nas redes sociais. E aí você, petista e etc, vem falar pra mim, não, Lucas, é tudo robô, é tudo fake, é tudo mentira, é só mentira, e é fake news, e é crime e tal. Primeiro assim, eu vou tentar trazer com dados comparativos, que aí já estão fora da quest, foram dados levantados por mim, sobre engajamento nas redes sociais, que é o mais importante. E eu não vou comparar o Nicolas com o Janones, o Nicolas com o Boulos, eu vou comparar o Nicolas com pessoas grandes, eu vou comparar Nicolas com o próprio Bolsonaro e com o Lula, pra você entender como tem sido efetiva a comunicação digital de Nicolas, ganhando até dos maiores players do Brasil. Quem entende um pouquinho de comunicação, de marketing político, sabe que número de seguidores é métrica de vaidade. Pouco importa, você pode ter um bilhão de seguidores. O que vale é o engajamento, são as interações e principalmente o quanto você tá crescendo perto dos outros. Então, eu tô mostrando esse gráfico aí só pra você entender, primeiro, né, o Nicolas e o Bolsonaro. Bolsonaro tem muito mais seguidores do que Nicolas. Mas dá uma olhada na taxa de engajamento de Nicolas, ou seja, o alcance das suas publicações, o percentual das pessoas alcançadas que interagem, que se envolvem com o seu conteúdo. É muito maior que Bolsonaro. Aí tem o Lula também do lado, pra você ver que também a taxa de engajamento de Nicolas é muito maior do que até mesmo a de Lula. E aí você deve estar falando assim, ah, Lucas, mas também, né, a taxa de engajamento do Lula alcança muito mais pessoas, aí tem a quantidade das que interagem, aí mesmo assim é muito maior que a do Nicolas. O do Bolsonaro, a mesma coisa. Não, deixa eu só te tentar exemplificar. Tem aí esses dados de médias de comentários por post. Dá uma olhada no volume de comentários que Nicolas recebe comparado com Bolsonaro e Lula. Se juntar os comentários, a média de comentários por post de Bolsonaro e de Lula não alcança nem a metade do que Nicolas alcança. E aí eu também queria que você olhasse a média de curtidas. Curtidas também é outra métrica de vaidade e tal, até porque likes não são votos, né, assim como seguidores não são eleitores. Mas dá uma olhada e compara a média de curtidas que cada publicação de Bolsonaro, Lula e Nicolas tem. Nicolas dá um baile nos dois principais players do Brasil quando o assunto é, são pessoas curtindo a sua rede social. Ou seja, Nicolas tem uma taxa de engajamento maior, ou seja, o percentual de pessoas que se engajam nos seus conteúdos comparado com as pessoas alcançadas é maior do que de Lula e Bolsonaro. A média de comentários aí não é percentual não, é número absoluto de Nicolas é maior do que Lula e Bolsonaro junto. A média de curtidas de Nicolas nos seus conteúdos é maior do que Lula e maior do que a de Bolsonaro. Isso numericamente, não é percentual, não é... Não, é numericamente os conteúdos de Nicolas tem mais curtidas e mais comentários do que os de Lula e Bolsonaro. E aí você que gosta de seguidor e fala, não, mas o Bolsonaro tem muito mais seguidor. Não, mas o Lula tem seguidor mais, não sei o quê. Porque eu quero que você repare, logo aí embaixo tem o crescimento da base de fãs da semana do dia 4 a 11 de abril dos três perfis, estão os três no mesmo lugar aí das três páginas. Enquanto o Bolsonaro, que tem postado pouco realmente, trabalhado pouco as redes sociais nos últimos tempos, até porque andou brigando aí com o Carluxo Bolsonaro que resolveu abandonar, perdeu, diminuiu sua base de fãs no Instagram, Lula aumentou mil e pouquinho, quase dois mil aí novos seguidores entre saídas, pessoas que deixaram seguir e pessoas que começaram a seguir. Já Nicolas cresceu 73 mil novos seguidores em uma semana. Então você que gosta de seguidor, que acha que é uma métrica importante, é só você colocar aí nessa base quanto tempo vai demorar Nicolas crescendo nessa proporção para ele alcançar rapidinho o número de seguidores desses dois players se ele seguir nessa toada e seguir trabalhando a comunicação como ele vem trabalhando e obtendo os resultados que ele vem tendo. E aí para acabar, para eu comprovar para você mesmo que Nicolas tem hoje a melhor comunicação política do Brasil, média de visualizações de vídeo. Dá uma olhada na diferença, na dianteira que Nicolas coloca nesses dados. Então assim, comprover em diferentes linhas, diferentes vertentes, independente daquilo que você gosta mais, de que Nicolas tem tido mais sucesso nas redes sociais do que Lula e Bolsonaro e em algumas métricas do que os dois juntos. Então, se Nicolas, apenas um deputado, tem conseguido ser o parlamentar mais popular comparado em 100 fatores lá que a Quest mede, conseguiu pautar o assunto político mais importante. Ah, detalhe, quando ele pautou esse assunto político mais importante, o mais discutido nas redes sociais, que foi o discurso dele do dia das mulheres ou da peruca, ele ganhou quase 50 mil seguidores em um dia só, em 24 horas. E, dentro desses dados que eu mostrei, Nicolas é o que mais cresce em base de fãs. Isso ele tem crescido muito mais do que os outros dois. Nicolas tem média de curtida maior por conteúdo que os dois. Tem média de comentário maior do que os dois. Tem média de visualização de vídeo maior do que os dois. Tem taxa de engajamento, alcance por pessoas que interagem maior do que os dois. É, sem dúvida, Nicolas é o maior case ou o maior comunicador político do Brasil, nesse momento, sem dúvida. E aí, por mais que você, petista, fique triste, agora eu vou te dar os segredos de Nicolas pra isso. Como é que ele chegou nisso? Pra quê? Pra que você aprenda qual que é o remédio ou o veneno que o seu adversário toma, pra que você também possa construir nas suas redes sociais, ou avisar o seu deputado, o seu parlamentar, o seu ministro, pra que ele entenda como é que funciona a dinâmica da comunicação digital, da comunicação política digital, do marketing político digital, e você também consiga fazer, replicar isso. E aí, só pra você entender, o segredo de Nicolas, ou os segredos de Nicolas, é aquilo que deveria ser o segredo de todo mundo que faz comunicação política, de todo mundo que faz marketing político. Posicionamento e narrativa. E aí, só pra explicar, né, pra quem não é técnico, pra quem é leigo, que narrativa, posicionamento, não tem nada a ver com essa besteira que tá na boca dos fanáticos políticos. Narrativa e posicionamento não tem nada a ver com aquilo que os fanáticos falam. Posicionamento não é opinar, ter opinião forte, ser, ah, não. Isso é outra coisa, que também é importante, mas não é isso. Posicionamento dentro do marketing significa o resultado de segmentação e diferenciação. Segmentação significa ter um público claro, um segmento claro, comunicar claramente pra esse público segmentado. E diferenciação significa dentro desse público segmentado, dentro desse segmento, se destacar, estar em prateleira acima, diferenciada, chamar mais atenção que os seus concorrentes, que os seus rivais dentro desse segmento. E é inegável que Nicolas faz isso. Todo mundo sabe com quem Nicolas fala, qual é o seu público, quem ele tenta agradar. Ele tem a segmentação claríssima. Não tá presente aqui nessa casa, o que aconteceu, pessoal de esquerda? Por que o senhor Lula tá caladinho? E ele pouco se importa com todo o resto que ele não precisa agradar, com todo o resto que ele não precisa dialogar e que não são eleitores dele. Ele até se importa. Se importa em encher bastante o saco pra que essas pessoas o xinguem e assim fomentem ainda mais o gosto do público que ele escolheu, que ele segmentou por ele. Então assim, ele tem um público claro e se comunica de forma clara, com bandeiras claras, valores claros, pra esse público específico. Mais do que isso, em relação à diferenciação, por meio dos formatos, né? Daquilo, da forma como trabalha, inclusive estratégia de buzz marketing, etc. Nicolas acaba chamando mais a atenção e sendo mais visto e sendo mais lembrado do que os seus concorrentes dentro do mesmo segmento. É só pensar que Nicolas não é filho de Bolsonaro e ganhou de lavada do próprio filho de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, em popularidade digital. Então, gente, e animais também, hoje, mas pode ter sido outro dia, eu vi, e sem querer desmerecer quem não consegue ver, um filme, mas nada contra teatro e outras formas aí de expressão artística. E eu ri demais. Porém, eu também tenho empatia, né, com quem tá passando por momentos tristes e não consegue sorrir. Quer saber, deixa eu falar. Ele é... o Nicolas é bolsonarista e tá ganhando até do próprio Bolsonaro no digital. Então, assim, Nicolas consegue se diferenciar, ele consegue ser diferente, maior e se destacar mais dentro do seu segmento comparado com os seus adversários. Então, o seu posicionamento do ponto de vista do marketing é perfeito.